Ando devagar, porque já tive pressa. Pressa de ir embora, de largar tudo para trás, desistir da caminhada. Mas hoje, hoje não. Hoje ando que nem Siriema no pasto, devagarinho, medindo os passos, com a coragem para ficar e cantar a cada pôr do som. Ando devagar no passo curto dos meus filhos, no passo lento dos meus pais. Porque se acelero os passos, corro o risco de deixar os filhos para trás, não os ver crescer, desabrochar, virar flor. E se apresso demais o passo, perder, quem sabe, a última primavera dos meus pais, antes da chegada do outono da vida. Ando devagar, para poder olhar por onde piso, e assim não esmagar nada e nem ninguém, por causa da minha desatenção, ou minha forma ainda egocêntrica de caminhar. Ando devagar, para perceber o sabiá cantador, o canarinho afinado, o João de Barro caprichoso, que com o barro esquecido no canto de estrada, faz o seu lar. Quero também ser assim, João de Barro da vida, que faz do barro o que a enxurrada oferece às paredes de si mesmo, forjada no capricho do trabalho e no efeito do tempo. Ando devagar, para pensar um pouquinho mais antes de agir, escolher as palavras certas, para não machucar ninguém, nem maltratar ninguém. Ando devagar, enfim, para ter tempo para refletir numa ideia nova, para sondar um caminho novo, para quietar a mim mesmo por alguns minutinhos, e poder escutar, quem sabe, no silêncio da caminhada, a voz que guia para o caminho reto. Ando devagar, ando devagar. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e se achilis. Amém. 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 Obrigado.